Algum momento, se você não é louco, as evidências que estão ali, cara, vão ter que prevalecer no seu raciocínio. A gente está mostrando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro que vai acontecer. E está acontecendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E do outro lado é só mentira. Você vê ali, ele sabia que ele ia perder a eleição. Ele falou ali, em junho, que ele ia perder a eleição. O aperto de mão que eu fiz com o Bolsonaro, em 2017, era colocar as nossas vidas, nossas carreiras profissionais de professor, nossas famílias em risco, por uma revolução legalista. Sem quebra de contrato, sem descumprir a lei, dentro da ordem, sem violência. Mas uma revolução. Então, vamos, a partir de hoje, transformar esse chiqueiro num lugar limpo. Isso é uma revolução. Não, agora os porcos vão mudar de lado. Não, isso é um golpe. Tá? É... E foi isso que aconteceu. E é por isso que eu não vou ser preso. Apesar dos ministros do STF terem ficado com vontade de me prender. Pode me prender? Pode. Hoje, no Brasil, a única lei que é respeitada é a lei da gravidade. Por isso que eu estou com a minha família no exterior. Veja. Podem pegar a BIM e utilizarem a BIM para investigar a minha família? Pode. 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 Pode tudo. Só que eu vou processar. Serão processados. Eu estava no... O meu nome é o primeiro da lista. É o primeiro da lista. Eu ali indo para o Congresso lutar, brigar. Estavam tentando me derrubar. Quem? O gênero. Por quê? Porque eles queriam achar alguma coisa errada minha. Qualquer coisa que eu tivesse feito de errado. Iam estampar nos jornais, iam vazar, iam falar. Não, ele é ladrão, ele é corrupto, ele é pilantra, ele é isso. Só que não acharam. Não tem nada. Aí se falha mentira. É, ele... Como é que é? Ele faltou a 258 aulas, bicho. Por ano. São 24 aulas que eu tinha que dar por ano. Por ano. Por ano. Aula de 8 horas, né? 8 horas de aula. Ou 48 horas. 48 aulas de 4 horas. 48 aulas por ano. Eu pedi licença não remunerada. Não faltei um dia. Não houve quebra de contrato. Então é importante vocês entenderem. Houve uma tentativa. Assim que os generecas da turma das Olimpíadas dominaram o Palácio. Isso aconteceu no segundo semestre de 2000. Os generecas das Olimpíadas tomam o Palácio no segundo semestre de 2019. A partir daí começa o tiroteio em cima de mim. Incessantemente. Óbvio. Jorge Oliveira já tinha lá. O Jorge Oliveira sumiu, né? Esse fez lá um monte de amigos em Brasília. Todo mundo tá sorrindo de cabo a rabo com ele. O Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros. Todos eles adoram o Jorge Oliveira. Tava lá. Me odiava. Então, me odiava depois, né? Quando a gente chega antes, durante a campanha, eu gostava. Porque, pô, não tinha nada pra... Em disputa. Eles não acreditavam que eles iam ganhar. Então, chegava lá. Chegava com um plano de governo. Chegava pra ajudar. Chegava com um monte de assessoria gratuita. Não cobrava nada. Gastava dinheiro. E ficava mostrando, explicando e tal. Então, não tinha problema. A hora que teve, em cima da mesa, a oportunidade de se dar bem, é que eles começaram a ficar loucos. E isso aconteceu já na transição com alguns. E em maior escala, eu diria generalizada, a partir do segundo semestre de 2019. Quando o Heleno traz os amigos dele das Olimpíadas. A patota dele das Olimpíadas pra dentro do governo. Esse é o desenho geral. Vamos mostrar as coisas aí? Vamos lá. Tem a reunião aqui do... O Heleno tava falando, né? O Bolsonaro meio que deu uma... Agora faz todo sentido? Faz todo sentido que eu tô desenhando? Faz, pô. Aí, o que você tem aí? Aí você tem pessoas do Centrão e um monte de generais das Olimpíadas. Um monte de militares das Olimpíadas e turma do Centrão, cara. Foi o que sobrou aí, cara. Amigos de Monopólios, Centrão e Generex. Foi aí. Conversei ontem com o Vitor, que é o bom diretor da BIM. Nós vamos montar o esquema pra acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar qualquer coisa. A gente se conhece nesse meio. O que sobrou qualquer... Qualquer... Acusação... Infiltração... Experimental... Qualquer... Então, General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossega mais na tua observação aqui. Eu peço a senhor que não prossega na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que que foi aventura a BIM está fazendo. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar surto na mesa antes das eleições, tiver que virar... Uma coisa é um desabafo. Se ele... Uma coisa é um desabafo. É... Eu quero que o Abraão morra. Fala-se aí. Ele fala aí. Eu vou mostrar depois ele me criticando. Eu quero que o Abraão morra. Abraão... É um crime? Não. Não. Nós aqui na BIM já estamos articulando um movimento. Tem um plano. Não, não fala. E o Abraão vai... Já contratamos, já temos, já montamos aqui e tal. Pô, isso é crime. Não, não, não fala, não fala, não fala. Não fala aqui. Depois a gente conversa. Essa que é a diferença. Tá? Além do fato, óbvio, da lambança e da covardia. Que a gente vai ver mais. Fiquem tranquilos. Passa aí, Alves. Vamos lá. Agora é os traíras, né? Os traíras. Eu queria só fazer uma ressalva. O Bolsonaro é uma das pessoas que, ao longo da minha vida, que eu mais vi mentir. Ele tem uma habilidade de olhar na tua cara, chora e mente pra você. Fala, não é possível. Eu ouvi ele chorar na minha frente. Ele chora e mente. Ele mente muito. Muito. Uma das mentiras que você já deve ter escutado ele contar. Ele fala... Eu nunca falei mal do Abraão. Já falou várias vezes aí. Ele tá me... Eu nunca falei mal dele. Eu diria que... Eu acho que ele mandou muita gente me atacar e me perseguir. Eu acredito nisso. Mas ele também falou mal de mim. Aí é só um exemplo. Põe aí ele falando de mim. Vocês são alto pra qualquer coisa, né? Olha o Milton aí, pagando preço aí. Olha o planta caixa, pagando preço também. Só um parêntese. Para aí. Olha os traíras... Ele tá falando do Milton Ribeiro, o cara que me substituiu, que tá pagando um preço alto. Por quê? Depois que eu saí, laboratório de robótica. Bíblia com a cara dele feita no MEC. Suspeita, suspeita. Carteira superfaturada. Barra de ouro. Teve até disparo. Feriu uma moça dentro do aeroporto com a pistola dele. Então, assim, esse foi o... O da caixa tem toda a questão do assédio que levantaram a respeito dele. Assédio sexual. Comigo, zero. Procuraram, procura, procura, procura. Não encontram. Não tem. E aí ele fala dos traíras. Agora põe os traíras. Olha, os traíras já passaram pelo nosso governo. Inclusive militares. Então, um militar general aí tinha interesse lá em corpo de armamento de Israel, através do respectivo filho. Daí vira inimigo mortal da gente. Olha o outro que foi aqui, porta-voz. Ficou um ano sem fazer porra nenhuma aqui, porque eu acabei com a figura do porta-voz. Mas quando ele foi embora, o interesse mantido, virou um grande escritor de jornal para sacanhar a gente. Olha o outro traíra que eu mandei para os Estados Unidos. Deu emprego para ele, 22 mil dólares por meio da pauliança. O outro irmão dele está em estudar por mês. E o cara vem inimigo. E alguns se preocuparam em ser preso. Não vai ser preso. Ele está pronto para fazer uma delação premiada no Supremo. O que ele vai falar? O que está na cabeça dele? Vamos lá. Vamos lá. O que eu posso falar de saída? Eu apertei a mão desse cara. Quem traiu o aperto de mão foi ele. O aperto de mão era para não roubar. Era para não fazer negociação com o Centrão. Era para não entregar o país para a China. Pode comprar do Brasil, mas não comprar o Brasil. Era para mudar a estrutura. Nem que custasse o mandato desse. Esse era o aperto de mão. Porque eu sabia que a gente ia para a briga. Íamos nos expor. E colocar a nossa vida e a vida das nossas famílias em risco. Nossas carreiras. Esse era o aperto de mão. A minha vida antes de conhecer o Bolsonaro. Em termos materiais. Era melhor e maior do que pós-Bolsonaro. Meu patrimônio hoje é menor do que era antes do Bolsonaro. Não tem problema. Eu não juntei dinheiro com o Bolsonaro. Vim para os Estados Unidos. Não é dele o cargo. O cargo é indicado pelo Brasil. Não é dele. É indicado para o Banco Mundial pelo Brasil. Qualquer um pode ser indicado? Não. Não dá para indicar nenhum Genereca. Eles não têm formação para vir para cá. Dá para indicar alguém do Centrão? Fábio Faria? Não, não dá. Fábio Faria não fala inglês. Inglês macarrônico. Não tem formação. Não tem estudo. Não tem preparo para ocupar o cargo aqui. E eu fui indicado. E aprovado por outros 14 países. O meu salário não saía do Tesouro Nacional. O Banco Mundial dá lucro. O Banco Mundial dá lucro. Eu não receberia esse salário do Tesouro. Fica no Banco Mundial. E quando não tem ninguém? Fica acumulado no lucro do Banco Mundial. O Banco Mundial não distribui dividendos. Fica acumulado. Quando apareceram as mansões do Flávio, do Renan... Agora, depois também apareceu do Eduardo. Mas quando apareceu do Renan e do Flávio, eu falei... Olha, eu não acredito mais que o Bolsonaro seja uma pessoa honesta. Enquanto era só lambança, trapizomba e agressões contra, ameaça... Na véspera de Natal, ele me ameaçou. Depois repetiu na véspera do Ano Novo. Depois, no começo do ano, veio de novo. Enquanto era só ameaça, mas... Não, ele ainda está tentando fazer o bem pelo país. É um lambão, não vai dar certo. Eu não abri a boca. Quando apareciam as mansões do Flávio, as viagens internacionais, o enriquecimento gritante que estava abençoado, eu falei... Não, agora... Ele colocou... Aquele aperto de mão foi traído por ele. Ele que é o traidor. A palavra de honra militar dele não vale nada. Assim, eu não conheci ninguém que falou... Dou-me a palavra de honra militar, cumpriu. Ninguém. E aí... Quando eu vi que foi por dinheiro, foi por mansão, por reloginho, eu falei... Não, acabou. Entreguei o meu pedido de afastamento do Banco Mundial. Eu tinha um mandato de dois anos. Eu podia ficar mais um ano lá. Eu fiquei um ano no Banco Mundial. Ganhei em um ano. Não tem décimo terceiro. Eu ganhei lá 220 mil dólares. É verdade. 220 mil dólares. Ao longo da minha vida, da minha carreira, foi o meu maior salário? Não. Foi um dos meus menores salários de vida profissional. Pô, Abrão, você ganhou bastante dinheiro? Sim. Eu mostrei a minha declaração de bens ali. Está aberto. Aqui nos Estados Unidos, dá para ganhar mais de 220 mil dólares por ano trabalhando no mercado financeiro. Dá, dá, dá. Na função... E eu trabalhei bastante. Trabalhei tanto é que, quando eu entreguei a minha renúncia, os outros, todos os outros países, por escritor, pediram para eu ficar. Aí eu falei, eu tenho que sair. Não tem mais compatibilidade. Não acredito. Por favor, eu fique pelo menos até o final de abril. Porque é quando os nossos ministros virão ao Banco Mundial e a gente quer continuar. Porque uma série de problemas que estavam durante muitos anos travados, eu consegui destravar e avançar. Seja nos países do Caribe que eu representava, seja Colômbia, Equador, seja Filipinas, todos pediram por escrito. Ao contrário desse elemento aí, que não tem nada. A carreira dele, o que que é? Entrou em Agulhas Negras e foi eleito politicamente deputado muitos anos. Mas ele, do ponto de vista que eu considero o principal familiar, eu acho que a família dele é um fracasso, cara. A família, a comunidade familiar é um fracasso. Ele e os filhos dele provavelmente vão para a cadeia. A terceira mulher dele está largando ele, eu acho. Eu acho que a terceira mulher dele está largando ele. Eu acho que as coisas, ele como pessoa, fracassou. Ele como trabalhador é um fracasso. Ele como político teve vitória. Ele foi presidente do Brasil. É uma vitória ser presidente do Brasil. O Lula, mais vitória ainda. No Brasil, quem tem sucesso como político, o maior de todos, de todos os tempos, é o Lula. Segundo lugar, Getúlio Vargas. Entre os presidentes da República, ele foi o único que não foi reeleito. Até a Dilma foi reeleita. Então, assim, eu não sei, eu acho que esse cara daí, ele traiu todo mundo, entregou a cabeça de todo mundo, vai continuar entregando e vai continuar mentindo. Ele mentiu muito e vai continuar mentindo. Então, o que eu tinha para falar, acho que era isso. Não tem muito mais. O que mais tinha para falar? A gente renunciou um ano antes do fim do mandato. Não é o maior salário. Não me fez falta esse dinheiro. Não me fez, graças a Deus, não me faz falta. Tenho condição de ganhar mais do que isso. Está tudo bem. Tenho residência americana. Não. Veja, minha residência é americana. Estou com um green card aqui. Não tem nada a ver com o Banco Mundial. Não tem mais nada a ver com o Banco Mundial. Não tem nada. Perigo. Posso ficar aqui nos Estados Unidos? Pode. Por favor, esse tapete é vermelho. Conseguir dois passaportes europeus nesse período agora? Não tem nada a ver com o Bolsonaro, cara. Naquela época, quando eu estava para ser preso, iam me prender, botar na cadeia para depois ver a justificativa. Eu teria ido para Israel. Israel me receberia no meio da pandemia. Eu poderia ter ido para Israel. Ah, por que, Abraão? Porque os meus avós paternos, eles são judeus sobreviventes de campo de concentração. A principal justificativa para a criação do Estado de Israel é para que nunca mais ocorra um holocausto. Nunca mais se mate. E a Alemanha nazista matava qualquer um que tivesse uma participação pequena de sangue de judeu. Se um avô teu fosse judeu, eles te matavam. Então, Israel aceita o mesmo critério. Se um avô seu, você tem o direito de morar em Israel a qualquer momento. Então, eu mesmo não tendo uma mãe... Eu mesmo não tendo uma mãe judia, eu tenho o direito de ir para Israel. E eu poderia ir para Israel a qualquer momento. Esse era o plano. Eu fui falar com o embaixador de Israel. Ele falou, não, você tem o direito. A hora que você quiser, você entra na embaixada. Você não vai ser preso. Vai para Israel. O Ernesto foi o que mais me ajudou. Ele ia... Provavelmente, eu também teria acesso à Hungria. Só que eu não falo húngaro. Se eu fosse para a Hungria, ia ser difícil para caramba. Meus filhos não falam húngaro. A gente não tem nada a ver com os húngaros. E Israel, eu não falo hebraico. Eu, andando em Israel, eles vão falar, Abraão, vai entrar... O que é esse Bragança? Porque minha mãe era católica. Então, você não é judeu? Assim... Cara, eu não falo a língua. Eu não sou, do ponto de vista religioso, judeu. Eu prefiro vir para os Estados Unidos. Muito melhor. Quando apareceu a oportunidade nos Estados Unidos, beleza. Vamos embora. Quando começou a chantagear, ele começou a me chantagear no final do ano, já. No Natal. Na véspera de Natal. E ele fala desses 22 mil dólares. Por quê? Porque para ele, dinheiro é tudo. Ele é um vendilhão. Dinheiro... Dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro justifica tudo. Como diz o Tarcísio, dinheiro não tem carimbo. Dinheiro é dinheiro. Babanda. Para mim, dinheiro... Ele é consequência do meu trabalho, da minha honestidade, da minha postura. Ele veio, graças a Deus, a minha vida toda, ele veio fruto de um trabalho limpo. Vocês estão... Então, quem está acompanhando o Vai Entrar o Sem Filtro há mais tempo, vê. Eu cantei a pedra. Bolsonaro vai perder a eleição. Lula vai ganhar a eleição. O Brasil não vai virar Venezuela. E o Paulo Guedes e o Bolsonaro são tão ruins, tão ruins, tão ruins, que depois que o Lula e o Haddad tomarem posse, o câmbio vai valorizar. O real vai sair de R$5,50 e vai para baixo de R$5. Ganha-se dinheiro assim. Sem roubar. Então, veja. É uma pessoa, você vê que é misquinha. Pô! Eu dei dinheiro para ele. Não é dinheiro dele. É dinheiro que sai do Banco Mundial. E para ganhar esse dinheiro precisa ter qualificação mínima. Por isso que não teve um Lindenberg faria, diretor do Banco Mundial. Por isso que não teve um um boquirroto do Centrão aqui no Banco Central. Vocês não teriam colocado. cargo bom, moleza. Meu, você pode ver. Está cheio de boquirroto entrando. Aqui nunca teve. Então, resumidamente, esse cara daí mostra muito a cara dele. A cara... A cara dele qual é? Dinheiro na mão, calcinha no chão. É isso aí. Dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem carimbo. É grana. Qualquer coisa é dinheiro. Não havia nada além de dinheiro. E aí explica. Por que foi entregue. Não havia. Pô, ele está ganhando 22 mil dólares. Tinha que estar satisfeito. Não estou. Eu perdi o país, cara. Minha família saiu. Eu não moro mais na minha casa que eu morava em São Paulo. O teu filho está morando numa mansão? Que é difícil de explicar como é que ele ganhou isso aí. Aliás, dois. Três filhos teus. O Eduardo Bolsonaro hoje mora numa mansão. O Flávio Bolsonaro e o Renan Bolsonaro. O Renan Bolsonaro. Quando a gente foi para o Japão e eu fui de business vocês foram de econômico. Hoje em dia que eu saiba Bolsonaro viajava final de semana para ver torneio de tênis em Roland Garros não, em Mônaco, cara. Então assim, veja. Não dá para comparar o caráter desse cara daí com o meu. Não dá para comparar o que eu falo com as verdades que eu falo com as mentiras que ele conta. Não dá para comparar. E no final do dia você tem que ter algum se você não é louco você tem que ter algum procedimento aristotélico na sua vida. Esse cara está me falando isso e está acontecendo o que ele fala. Esse outro psicofanta esse outro que mente o tempo inteiro está me falando isso e toda vez tudo que ele fala acontece o oposto. Em algum momento você fala não, esse cara daqui está falando a verdade. esse cara daqui fala a verdade esse cara daqui está mentindo. Em algum momento se você não é louco as evidências que estão ali vão ter que prevalecer no seu raciocínio. A gente está mostrando o tempo inteiro o tempo inteiro o tempo inteiro o que vai acontecer e está acontecendo o tempo inteiro o tempo inteiro o tempo inteiro. e do outro lado é só mentira você vê ali ele sabia que ele ia perder a eleição ele falou ali em junho que ele ia perder a eleição e precisamos fazer alguma coisa para não perdermos a eleição enquanto isso bucha de canhão nos seguidores nos apoiadores na população vocês vão na frente a gente vai depois feriadão peguei vim pescar um peixinho aqui ó acabei de pegar só que por enquanto só peixe pequenininho vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior voltei da pescaria tomei um banhão e refletindo cada peixe a sua isca pode pegar bolsonarista aproveitando dado que a gente falou de relógio próxima sexta-feira vai entrar Obsem Filtro novo horário às 8 horas a gente se vê lá abraço e aí Tchau.